Fante de amor A fé que alimenta a alma O poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração É a prova do perdão Seu manto azul molhinho É a salvação a toda hora É a lágrima de quem não chora Nossa Senhora do Brasil Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda sua mão Me abra o coração Me ensina a saber amar Estenda o seu manto De paz e acalanto O amor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão Que abre o coração Do povo brasileiro Oi Padre Marcelo Rossi É um prazer muito grande pra nós Estarmos fazendo essa oração Junto com o Senhor Um abraço do Bruno E o ouro do Marrone Do Senhor E pra todos os fiéis Que estão cantando aqui com a gente